Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua na piroca da vontade de gozar Empina a bunda, pede tapa aí que eu puxo teu cabelo Só você, fodeu o melhor que tu não tem Só você, representou o meu bem, meu bem Só você, representou o meu bem, meu bem Eu vou jogando a xerequinha, ia, 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 por cima da tua pica, ia, 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 vai Passa, passa a língua, ia, 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 que eu tô ficando molhadinha Ai meu peru, maminha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Ai meu peru, maminha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Puxa a tropa Luan Puxa a tropa Luan Puxa a tropa Esse é o PH Shake O astro do momento Eu sinto falta da mamada Com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua Na piroca dá vontade de gostar E pina a bunda, pede tapa Aí que eu puxo teu cabelo Só você Fudeu o melhor que tu não tem Só você Representou o meu bem, meu bem Só você Representou o meu bem, meu bem Eu vou jogando a xerequinha Ai, 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 ai Por cima da tua pica Ai, 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 ai Puxa a passar a línguinha Ai, 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 ai Eu tô ficando molhadinha Ai meu peru, maminha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Ai meu peru, maminha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Ai, ai, ai Puxa a tropa, Luan Puxa a tropa, Luan Puxa a tropa Puxa a tropa Puxa a tropa Puxa a tropa E aí